Opa aí, boa noite minha turma, eis de acês, que beleza, muito bom. Olha, nós temos um assunto bem curioso hoje, né, na nossa aula, porque é um tema que vai servir de base, de preparação, né, para o período seguinte, que é o romantismo, né. E nós sabemos muito bem que desde a carta do caminho, que na carta ele já tinha colocado um sentimento muito forte, e esse tipo de sentimento ele sobrevive até hoje, que é aquele sentimento nativista, né, a natureza exuberante deste imenso Brasil. De mais de oito mil, perdão, de oito milhões e meio de quilômetros. É uma coisa fantástica, né. E no meio dessa grandeza toda da natureza, o elemento humano essencial, primitivo, o índio. Olha, e nessa poesia épica do arcadismo, nós temos dois autores no século XVIII que escreveram sobre o indianismo, ou seja, o índio como tema artístico, né, de forte expressividade, e vai, digamos assim, servir de precursor esse tema para o romantismo. Que bom, olha aí, então, feita essa introdução, vamos, é, deste primeiro, né, de julho, nós estamos no meio do ano, gente, é rápido, né. Estão puxando aqui, opa, cadê, cadê a canetinha. Muito bem, atenção, galera, ó. E então? Agora, opa, aê, muito legal. Nós estamos aqui no último período da era colonial. Vou botar bem aqui, era, ó, muito bem, colonial, opa, era colonial. E aqui é o item três. Bom, significa dizer que teve o um e o dois, claro. O um é o quinhentismo, né, e o dois o barruco. E agora o três, o arcadismo, século XVIII, olha aqui. Um pouquinho mais da metade do século XVIII, ó, está bem aqui, ó. Aqui. Quando foi publicado um volume chamado Obras Poéticas, do poeta Inconfidente, olha, do poeta Inconfidente, Cláudio Manuel da Costa. E esse período, ele vai até, oficialmente, a data de introdução do romantismo no Brasil, 1836. Você já percebeu bem direitinho aí, né. De 1768, naquele climão todo do iluminismo que explodiu a Revolução Francesa e, no Brasil, o movimento correspondente, né, que foi a conjuração mineira, né, os historiadores preferem a palavra conjuração. E aí, lembrando esse clima todo, né, do campo, da vida simples e a exaltação da vida primitiva do índio, né. Mas tem o índio também que tem suas estruturas e preferências, né. Então, de 1500 até hoje, é o chamado genocídio do índio. É uma coisa absurda esse genocídio, né. Estimam que o Brasil, com essa imensidão toda, né, estimam cerca de 5 milhões de índios. Caiu para metade de um milhão em 500 anos, né. Algo assim, meio estupendo. Galera, pois veja que coisa curiosa. E aqui tem uma imagem da natureza. Um cavalo, muita coisa verde, uma casinha, uma colinazinha aqui. Coisa linda. Vida simples no campo. E aí, eu trouxe um texto do Roberto Carlos para lembrar para vocês como esse mito da vida do campo contagia, né, muito as pessoas. E aí, o Roberto Carlos cantava dessa maneira aqui. Cantou. Eu trouxe o texto aqui para vocês. Além do horizonte, deve ter algum lugar bonito para a gente viver. Em paz, né. Onde eu possa encontrar natureza. Então, paz, natureza, né. Alegria e felicidade, com certeza. Então, lá nesse lugar, o amanhecer é lindo. Com flores festejando mais um dia que vem. Onde a gente possa se deitar no campo, se amar na régua, escutando o canto dos pássaros. É um texto tipicamente arca de vida. Escrito aqui no final do século XX. Imagine que coisa, né. E o texto, ele serve, oscila, né. Ele oscila. Ele volta, né, para esse passado, para esse tipo de literatura lá do século XVIII. Esse momento curioso, né. De imaginação, né. De fantasia, né. De pensamentos de vida simples no campo, né. É porque a vida nas cidades, no século XVIII, já começa a ter problemas. Imagine agora. Uma cidade como Terezinha, de um milhão de habitantes, né. A grande Terezinha. Imagine São Paulo, Rio de Janeiro. A vida não é muito fácil. É muito complicado. Então, tem aquele mito no inconsciente da gente, né. Da paz do campo, né. A natureza. Então, este gesto aqui, esse perfil histórico, psicológico, literário, né. Nós vamos ver isso em duas obras épocas. que foram produzidas na segunda metade do século XVIII, tá bom? Pois, olha aí, já seis, é com muito carinho, né. A gente mostra esses dois autores épicos. Os primeiros épicos da literatura brasileira. Perfeito. Bom, o arcadismo no Brasil, tá aqui, ó. Conjuração mineira. No ano da Revolução Francesa, lógico, essas ideias da Revolução se ajustam muito bem ao perfil da colônia, né. O sentimento nativista, que eu falei pra vocês. E reflete bem as influências ideológicas das ideias iluministas vindas da Europa, atravessaram o Atlântico, é claro, né. E, então, bate com esse interesse e sonhos de liberdade, né. Na grande colônia portuguesa. Gente e o bicho pegou. Explodiu a inconfidência mineira e fracassou. Eu acho que, no fundo, no fundo, eles sabiam que não ia dar certo. Mas arriscaram. Valeu a pena. E aqui tem o Tiradentes, né, que é o patrono dos odontólogos no Brasil, né. E a bandeira de Minas. Olha o estado de Minas Gerais aqui, ó. Olha aí, né. E a bandeira de Minas, Libertas, Questeratamen, é latim isso aí. Gente, isso é a metade de um verso de um poeta gigante chamado Virgílio, romano, né. Eu tenho a obra completa dele, né. Para mim, eu castigo, né. Porque tem, né, a minha diretora de TV aqui, a Yara, minha gente, eu tenho bilíngua, tem latim e tem português. Olha que coisa curiosa, né. Porque eu estudei latim. Então, posso exibir para a minha turma da EJA 6, na minha diretora. E, então, eu estou dizendo para vocês que Libertas, Questeratamen, ou seja, liberdade. Mesmo que ela venha tarde, que venha não sei quanto, mas que venha, né. E, de fato, veio para o Brasil quase 50 anos depois, né. Em mili... Pouco mais de 40 anos, em 1822. Dão Pedro I, que não tinha um juízo muito bom, que ótimo, né. Detonou a nossa independência. Explodiu o Brasil. E, então, nós temos esse gigante, né, que este ano, 200 anos, é da nossa independência. Olha que coisa, que efeméride, né. 200 anos. O ruim é que nós não conseguimos ainda uma república muito decente. Nós temos sete constituições. Os americanos só têm uma. É uma inveja que me dá. Vai fazer o quê, né. Vamos cuidar do que é nosso. Nós não cuidarmos do que vai cuidar. Então, Libertas, Questeratamen, é um verso de um poeta romano maravilhoso, um homem incrível, né. Virgílio, né. Nossa. Olha a galera aí, já está aí, né. A gente só precisa tomar cuidado com as coisas da gente. E está aí. O arcadismo no Brasil reflete bem essa, né, essa política e o sentimento nativista. Oh, beleza. Muito bom. Não percam isso de vista, hein. Olha aí, já seis, cuidado. A gente ficou oscilando literatura, história, que a história tem, né. O contexto histórico traz tudo. E os artistas vão, assim como um termômetro, né, eles vão captando essas, essas circunstâncias todas, né, e levando para a arte, né. Na arte, é o seguinte, na literatura em particular, o que é impossível, já é possível. por isso, né, a bandeira de Minas, que foi uma sugestão do Tomás Antônio Gonzaga, né, traz essa, essa, essa percepção, né, de que o Brasil se libertaria. É questão de tempo. Ou seja, não importa se vai fracassar. E eles sabiam, dizem que ia fracassar, não tinha jeito. mas fizeram a inconfidência. Lembra muito o Fernando Pessoa, que se nós vamos estudar isso, vocês vão estudar isso também, no próximo ano. Quando ele diz, valeu a pena, ah, tudo vale a pena, né, se a alma não é pequena, e valeu a pena. O bonito disso é que valeu a pena. mesmo com o esquartejamento do Tiradentes, uma coisa terrível, uma tragédia, e ainda hoje nós temos esse grande respeito por esse herói nacional, né, ele, Filipe dos Santos, que foi sacrificado um pouquinho antes dele, quantos morreram, né, para poder essa liberdade, mesmo que seja tarde, mas que chegue, e chegou. Valeu! Bom, vou lembrar aqui o contexto para vocês. Na época da Inconfidência, né, era o governo de D. José I, o rei de Portugal. Ele morre em 77, né, e o 777 ele vai à óbito e quem assume é a primeira vez uma mulher assume em Portugal. E por as ela ficou louca, né, chamada Dona Maria I, era a louca. E foi ela que explodiu a Inconfidência e mandou matar o Tiradentes, lógico, né. E algum tempo depois, né, uma carioquinha de 1,60m assume o governo de Portugal com o título de Dona Maria II. Olha, uma carioquinha filha de D. Pedro I. Olha que doido, né. Então, o Marquê de Pombal, que era o todo poderoso primeiro-ministro, ele detona uma política terrível para Portugal, mas terrível de bom, para Portugal e para a colônia, a maior colônia do mundo, né, não existe uma colônia maior do que a nossa no planeta. Dá uma olhadinha aí nesse material, dê uma olhadinha nesses eventos aí. A reforma do ensino, uma das coisas mais belas que o Marquê de Pombal fez. Você sabia que o Piauí tem uma homenagem ao Marquê de Pombal quando ele era conde, né. E aí, no Brasil, foi fundada a primeira, perdão, em Piauí, a primeira capital, que é Oeiras, né, em homenagem a ele. Ele era o conde de Oeiras. Olha que coisa. Aí, a reforma do ensino foi ele que fez, a primeira reforma. nessa reforma ele expulsou os jesuítos. Olha, o homem não era fraco, não, hein. Lá em Lisboa tem um arco do triunfo para ele, uma grande avenida. A Avenida da Liberdade, uma avenida imensa aqui em Lisboa. E eu passei nessa avenida e vi lá esse arco do triunfo em homenagem ao Marquê de Pombal. O homem era poderoso. E aconteceu no governo dele, né, ele era o primeiro-ministro de D. José Prindu, era o governo dele. Aconteceu o Tratado de Madri. Foi um ajuste de fronteiras entre Portugal e Espanha, dividiu o mundo todo. E esse Tratado de Madri aí é onde tem uma obra épica, indianista. e foi o Marquê de Pombal que fez isso aqui, ó, foi o que ele fez. Transferiu a capital de Salvador, a capital da colônia toda, para o Rio de Janeiro. Olha que beleza, né? Então, lá no Rio de Janeiro tem uma estátua para o Marquê de Pombal. claro, lógico, isso aqui é o que, né? Mas aconteceu uma tragédia em Portugal, né, que foi um terremoto, um tsunami terrível, que matou 50 mil pessoas, ou até mais, né? Eles estimam isso, 50 mil vítimas. Mas, na verdade, pode ter sido até mais, né? e o Marquê de Pombal reconstruiu Lisboa e transformou Lisboa em uma das mais belas cidades do mundo. É linda Lisboa, nossa. E aí vem o outro evento importante, a independência dos Estados Unidos, em 1776. Olha que coisa, né? Antes da Revolução Francesa. Tá, aqui é a Revolução Francesa. E tudo isso foi inspirando, né, em Minas Gerais para a Conjuração Mineira. Só que era pouca gente fazendo essa Conjuração Mineira. Além de pouca gente, eles esqueceram de combinar com o povo, né? Esse foi um problema muito sério, deu tudo errado. Mas a coisa avançou em 1808, algo muito importante para nós. D. João VI transfere a corte para o Brasil. Olha que coisa, para o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro foi uma cidade, além de imperial, foi uma cidade, foi uma capital europeia, digamos assim. Porque é o reino de Brasil, Portugal e Algarve. Galera, olha que eventos, né? Pois no meio disso tem um sentimento muito forte. É o que nós vamos mostrar agora. Dois autores épicos. O que é um épico? É uma grande obra que tem, está contaminada de elementos históricos. E esse épico aqui é o épico indianista, o primeiro épico indianista da nossa literatura. Olha para cá, olha aqui, são duas obras, dois autores, precursores do indianismo, do romantismo. Olha aí o Basílio da Gama, isso é um bico de pena, uma xilogravura que se aproxima muito do que ele era, 1741, 1795. olha, está aí, né? Quatro, né? E aí, quatro para nove, cinco, 54 anos ele viveu, né? Foi bom, viveu bem para a época, né? Aqui, você está vendo essa fotografia aqui, essas ruínas, né? É que ele escreveu uma obra muito interessante, o Basílio da Gama, né? Eu tenho essa obra, claro, né? O Uruguai, ele esteve, inclusive, no concurso, O Uruguai, que é o Uruguai, só que, na época, era uma colônia portuguesa, o Uruguai, e dentro do território brasileiro, no Rio Grande do Sul, tinha uma colônia que era conduzida, gerenciada por espanhóis. Olha, mas que coisa, sem rumo, não é? Então, para haver essa troca, aconteceu o Tratado de Madri, entre os dois reis, de Portugal e da Espanha. E esse Tratado de Madri é o motivo da obra O Uruguai. E aqui, essas ruínas, hoje estão lá, é muito visitado, isso aí. Essas ruínas, está nessa região, tinham as missões religiosas, controlavam os índios, faziam contrabando, umas coisinhas lá, sabe? Chamados sete povos das missões, missão de São Gabriel, missão disso, nome de santo, sete, controlado por jesuítas corruptos. Está no filme A Missão, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais essa situação, tem um filme muito bonito, A Missão, eu recomendo o filme, muito bom o filme, sobre esse assunto aí. bom, vamos conhecer um pouquinho. Esse poema, ele é dividido em cinco cantos, o Basílio da Gama, para agradar o Marquês de Pombal, ele escreveu esse poema, exatamente no período do cumprimento do tratado. Como era o tratado? Bom, sete povos das missões, os jesuítas, vão sair, vão lá para a colônia do Santíssimo Sacramento. que é no Uruguai. E a colônia do Santíssimo Sacramento, que os portugueses dirigiram, vem para os sete povos das missões. Deu confusão, deu guerra. E o bicho pegou. Então, o que foi que o Basílio da Gama fez? Escreveu a obra, em cima dessa situação curiosa. Então, ele é visto assim como o precursor do indianismo lá do romantismo. Explodiu esse indianismo a partir da década de 1830. Então, já em cima do trabalho do Basílio da Gama e do outro autor que deve mostrar, que é o Santa Rita Durão, os românticos então avançaram com essa temática indianista muito forte. Então, está aqui no segundo item. aí, ó. É o Tratado de Madrid. Os portugueses ficariam com os sete povos das missões, que é no Rio Grande do Sul, né? E os espanhóis com a colônia do Santíssimo Sacramento. Mas, para isso, era preciso deslocar pessoas. Eles não queriam isso aí. Deu guerra. Deu o povo. ilusão. E essa situação acabou o Basílio da Gama muito esperto, né? Escrevendo quase que um panfleto elogiando, né? A atitude do Marquês de Pombal, né? Então, na obra, o Basílio da Gama condena os jesuítos, lógico. Isso é uma coisa muito interessante. mas o bom disso tudo é que a gente percebe bem, sem querer, querendo, né? Essa oposição entre o elemento rústico, que é o índio, né? E a civilidade ou civilização, o mundo rústico do índio e o mundo civilizado, a velha Europa, os dois choques, terríveis. E isso criou uma situação curiosa. O poema é do Basílio da Gama, ele é pequeno, né? Não é essa coisa imensa como os luzíados nem pensavam. E tem os seus momentos curiosos. Como toda epopeia tem o elemento trágico, né? Toda epopeia que se preza, clássica, ela tem uma história trágica. E a história trágica do Uruguai, ela é muito interessante. É uma mulher. Vocês estão lembrando do Camões quando a história de Inês de Castro, a tragédia de Inês de Castro? Aqui é do Índia a tragédia. Ela morre por amor, assim com Inês de Castro também. Vamos conhecer um pouquinho? É a morte de Lindóia. a Índia que morre por amor. Linda essa história. É muito bonito. Lindóia, ela foi assediada e não se entregou com sem vergonha de um jesuíta safado. É claro que o Basí da Gama quer agradar o Marquês. Então, os jesuítas são os vilões da história. Lindóia tem o seu homem, tem o irmão dela que é Caetutu. Mas, o jesuíta que está de olho nela, assediando, dando pressão, jogadora, aquela coisa, ela resolve, então, por fim, a vida dela por amor ao homem dela. O homem dela é cacambo, olha aí, está bem aqui. E essa história da morte ela serviu de pintura. Eu trouxe essa pintura para vocês olharem ali. Olha aí, de José Maria de Medeiros, pintor brasileiro, muito famoso. E está aqui, você vê a Índia morta, uma flecha, bem na cabeça de uma serpente. Porque ela preferiu se deixar picar por uma serpente. e é uma serpente bem grandinha, o rabo dela é bem aqui, dá uns três metros mais ou menos. E ela, então, direciona a serpente para ela e a serpente vai matá-la. E o irmão tenta matar a serpente sem ferir a irmã, lógico, claro. Até que consegue, mas a serpente já tinha picado a Lindóia, a bela Lindóia. Puxa vida, é uma morte terrível. Então, ele escreve essa história envolvendo os índios que se chocam com a civilização europeia, o mundo rústico do índio e a civilização europeia. E aqui chega o momento máximo que é a morte dela e por todas as partes repetidas, o suspirado nome de Cacamba, que era o marido dela, era o homem dela, mas o diabo de um safado, de um picareta, de um jesuíta, vai uma crítica terrível também, essa questão do celibato e tudo, ela é muito bonitona e tal, e o jesuíta que mandava na colúnia, achava que podia mandar nela e deu pressão, excediou, até que ela optou por morrer pelo homem dela, morrer por Cacamba, morrer por amor, mas não se entregou a jesuíta. Aí ela diz assim, e por todas as partes repetidas, o suspirado nome de Cacamba, ainda conserva o pálido semblante, não sei o que de magoado imposto, que os corações mais duros internecem, tanto era bela no seu rosto a morte. É um verso lindíssimo esse aqui, vou marcar diferente aqui, galera, veja seis, olha aí, que verso lindo, né? Tanto era bela no seu rosto, valeu? Que bom, hein? Pois vamos que vamos. Opa! E o outro épico indianista da época, 1781, é de um freio, né? Santa Rita Durão. E aí tem mais ou menos um, que possivelmente seria o rosto dele, tudo, né? Isso era feito em madeira, né? São xilogravuras, né? E ele morreu em 1784, três anos depois publicava. Ele era um estudioso de Camões, né? De Caramuru, nome indígena, né? É o apelido de um sujeito aqui, ó, de um português lourão e tal, armado, né? Metida bonitão, gostosão e tal, né? Sofreu um naufrágio na Bahia e ficou na Bahia, né? Andando de aldeia em aldeia, assombrando os índios e ganhando o amor das índias. Não sei o que diabo ele tinha, né? Mas fazer o que? E ele imitou Camões, escreveu em dez cantos. E esse Diogo Alvarez Corrêa, ele andava nas matas da Bahia. Em cada aldeia que ele chegava, ele era o, sabe? Era o maior. Ele dava um tiro de bacamarte, os índios ficavam apavorados. E ele andava com álcool, derramava um pouco do álcool numa cria, o negócio, ateava fogo, os índios ficaram apavorados. E as índias a fazer o que? Se apaixonaram por ele. Ele era um bruxo mágico, era um semideus para as índias. Era o mundo. As índias vão morrer por ele. E ele escreve essa grande obra épica, indianista, contando a história e as aventuras do Diogo Alvarez Corrêa, que é o colonizador da Bahia. Olha que coisa interessante. Ficou. Ele era um náufrago, ficou na Bahia, aquela coisa toda. É uma obra muito frágil, mas tem a parte indígena que é muito interessante, a mitologia do índio, o mundo pagão e o mundo cristão. Ele mostra bem isso aí. e aqui eu trouxe um fragmento do caramuru. Duas estrofas. Você pode observar a estrofa que ela imita o camão. É a oitava, dois, quatro, seis, oito. Dois, quatro, seis, oito. Com a mesma estrutura lá dos Lusíadas. Vocês estão lembrados, já sei lá, dos Lusíadas, as oitavas? e a mesma estrutura de rimas. Sentira, vira, gira, ó, sentira. Atenção, olha para cá, ó, ira, ira, ira. Mudar a cor para você ver aí. Ora, ó, ora. E aí vem hora de novo, olha aí. AB, 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 e as duas últimas iguais. Olha que coisa interessante, né? AB, 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 ó, CC, Eia, Eia. Prontice. É a famosa oitava camonha. Então, vai imitar o camonha. E já apareceu o nome de uma mulher aqui. É a tragédia, né? É mais uma mulher que vai morrer por amor. no caso aqui, rapaz, é um problema. Porque onde ele passava, as índias se apaixonavam e ele sabia, sabe o que é que ele faz, né? O que é que faz, né? E vai namorando, e vai namorando. Até que um dia ele gamou. Olha, numa índia, isso já foi levado para o cinema, hein? Uma índia lindíssima, chamada, ó, Paraguaçu. Opa! Mas acontece que não era só Paraguaçu que estava de olho nele. Porque é muita mulher, muito! Ele usa até uma expressão, uma multidão. Eu não sei o que era que esse cara tinha. Era o bacamarca dele, não tinha conversa. Saia atirando para tudo que é lado. e aí ele ele optou por fugir com a Paraguaçu. Fugir! Porque ele não podia sair assim, sem mais, né? Minha piazinha estava de olho nele. Uma delas, olha lá e vem confusão, chamada Moema. Eita, essa Moema, não sei. Essa Moema se apaixonou de maneira passional, ou seja, de morte. E aí, uma madrugadinha e tal, o caramuru, né? Ele, ele chamou a Paraguaçu e caiu fora. Madrugadinha. Bora, 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 bora. Tem um navio ali ancorado e a gente precisa partir. Vamos para a França. E aí, entraram num botezinho, numa canoa para remar até o navio. E, ah, sentiram falta de as índias, Então, elas correram para a praia. Chegaram na praia, já iam mais ou menos uns 100 metros na água já. Você está pensando que elas pararam? Entraram de braçada, meu amigo, atrás deste homem. Centenas, né? E aí, resultado. As outras, vão morrer todo mundo. Vamos voltar, vamos voltar. Mais uma delas, ó, ó o nome dela. Mo Ema. Ô, minha gente, a Moema nadou até morrer. Mas, antes de morrer, ela cravou, né? Botou as mãos na canoa lá e esculhambou o cara. Chamou o cara de bárbaro. pode um negócio desse? O português lá de olho azul. É um negócio complicado, hein? E agrediu o cara. Soltou o verbo em cima dele. Picareta, vagabundo. e aí, imagina, você imagina as mulheres numa briga, né? Você sabe o que é que acontece. As mulheres não brincam, serve isso. E ela disse logo, se você for macho, sou eu que estou dizendo, não está no poema. Não é, minha diretora? Não está no poema. É uma briga daquela de bagaço. Vagabunda, atirem nisso, cretino, né? E ela de olho na Paraguaçu, que a Paraguaçu era... Você imagina a rival dentro da canoa. O que vai acontecer? Eu já estou imaginando a rival pegou, né? O lemezinho lá e tacou na cabeça da moema. No mínimo, não vai acontecer isso. E a coisa esquentou. E ela esculhambou, e aquela coisa toda. E o bicho vai pegar. Aqui, a morte de moema. Oh, mas é lindo o nome. Esse nome, no Brasil todo, muitas meninas têm esse nome, né? Moema. E aqui, uma pintura do pintor brasileiro Ernesto Frederico, né? Aqui, o portuguesão, Bonitão, cabelo longo, barba, e o bacamarca na mão. E aí, assombrava os índios, e as índias, é meu homem, é meu homem, é meu homem, aquela coisa toda. Está aí a moema, né? Ela diz bárbaro, tigre, e não homem. Olha, tigre? Olha lá a África, tigre, bárbaro, o português não tem sentido. Mas, bom, é muito superficial a obra. O importante é a tragédia da morte dela por amor, da moema. E ela, então, se zanga e parte, pega na canoa, aquele negócio todo. No mínimo, a Paraguaçu meteu aquele lemezinho, aquela coisa de remado, na cabeça dela, não tem outro caminho. Resultado, ela afoga, aqui, olha a morte de Moema, Vitor Meirelles, pintor famoso, olha a pobre da Moema, como é que não está, morto, coitado da Moema. Perde o lume dos olhos, pasma e treme, pálida a cor, aspecto moribundo, com mão já sem vigor, soltando o leme, o leme, não é aquela peça de remado, entre as salsas, escumas, desce ao fundo. A impressão que passa é que a Paraguaçu disse o quê? Você sabe, é briga de mulher, o quê? Aqui? Ah, vai ganhar o quê? Meteu na cabeça dela, não tem conversa. Mas, na onda do mar, que irado, o creme, tornando a aparecer desde o profundo, que ela foi lá no fundo, quando voltou, ah, ah, Diogo Cruel, ah, Diogo Cruel, disse com mágoa, e sem mais vista ser, sorveu-se na água. Então, são duas obras pré-românticas, duas mulheres que morrem por amor a seus homens. e aí, e o indianismo muito forte dentro da obra. Então, pré-romantismo, no sentido da tragédia e do índice. Beleza. E eu trouxe questão aqui, vou deixar para vocês, lógico, e vão conversar com os professores, discutir, né, Uruguai e Caramuru, ou Uruguai aqui, Caramuru aqui. Vocês vão conversar sobre as duas obras, né, e respondam a essas questões, converse com os professores sobre o assunto, né, do indianismo na literatura, que começa lá no arcadismo. São duas epopeias. Ó, arcadismo, vou mudar aqui a cor, tá bom? Aqui. O arcadismo brasileiro, dois poemas épicos. Atenção, hein? O Uruguai, né, sobre o tratado de Madrid, do Basílio da Gama e Caramuru, do Frei José de Santa Rita Durão. Então, nas duas obras, né, podemos identificar o embrião dos símbolos da nacionalidade. Galera, isso aqui é para a gente conversar com o professor, viu? O símbolo da nacionalidade, o índio, né? que marcaram profundamente os textos românticos. Ó, o arcadismo, precursor do romantismo. E aí, vocês respondem essa questão, né, e conversem com os professores, né, e então, juntos, vocês vão conversar um assunto muito interessante, muito rico, né? E tem mais uma atividade, até que outra questão, que é o assunto da tragédia, da Moema, né, e da Lindóia, né, tá aqui, Moema, a Lindóia, né, uma morre pelo Caramuru, que é a Moema, o Diogo, a hoje correu, português, né, e a Lindóia morre por amor abracacando, né, então, o tema da morte, é um tema bem romântico, então, é um pré-romantismo, e antecipa, de certa forma, as coisas, os grandes temas do romantismo, do índio, e a questão da morte por amor, antecipa um novo estilo, de época, né, então, vou deixar essas questões com vocês, que vocês conversem com os colegas, professores, né, e fica essa atividade aí para vocês, é, exercerem esse, esse conhecimento, né, da resolução às questões, tá bom? Veja seis, até o próximo encontro, tá legal? Valeu, tudo de bom. Tchau.